Tudo bem, meus caros drugs? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Hide and Strike. Em bom português, Projeto Extração. Aquele filme com John Cena e Jack Chan, que traz o bom e velho estilo dos filmes das videolocadoras dos anos 90. Mas antes de continuar, peço por favor para você deixar o seu like para não esquecer. É rápido, não custa nada e você estará me ajudando bastante. E se você gostar deste conteúdo e ainda não for inscrito, se inscreva, pois toda semana sai conteúdo novo por aqui e você vai poder receber em primeira mão. Projeto Extração é um filme de ação cômica que se passa em um futuro próximo, sobre dois ex-soldados das Forças Especiais, Chris Van Horn e Luo Feng, respectivamente interpretados pelo futuro hall da fama da WWE, John Cena e o astro da ação Faça Você Mesmo, Jack Chan. Que se unem e escoltam um grupo de 498 civis que trabalham para uma refinaria de petróleo de propriedade chinesa no Iraque, incluindo a filha de Feng, Mei, e que está sob o ataque de forças rebeldes não identificadas. O longa do diretor Scott Valg, do subestimado Need for Speed, o filme de 2014, também é conhecido como The Furious Sandstorm, A Furiosa Tempestade de Areia, e é um filme feito em 2018. Porém, dizem as más línguas, que seu lançamento foi adiado devido ao comentário de John Cena, que em uma entrevista disse que Taiwan era o primeiro país em que se podia assistir a Velozes e Furiosos 9. O censor Partido Comunista Chinês não gostou, pois o longa já havia estreado na China, e o país tem sido a principal fonte de receitas para a franquia, e por ter classificado o estado insular de Taiwan, oficialmente República da China, como um país separado. A coprodução americana-chinesa também conta com o ótimo Pilu Asbaek, do divertido Corra Querida, Corra, deste ano. Os fãs de Jack Chan ficarão felizes com a chance de reviver a versatilidade do artista, tanto como ator quanto estrela de ação, e os fãs de John Cena vão comemorar a oportunidade de vê-lo no centro das atenções, e para os demais, esta é uma comédia de ação divertida, animada, emocionante, com ótimos cenários e com boas cenas de ação. A sequência de extração do ônibus tem vibrações à la Mad Max, com a ação girando em torno de perseguições, explosões e capotamento de veículos. As cenas de luta, juntamente com algumas das acrobacias características de Chan, no entanto, são as que menos se salvam aqui. Elas não são nada espetaculares ou criativas, mas ainda assim, razoavelmente divertidas. O projeto de extração não é uma joia perdida, nem o desastre divertido que foi arquivado por ser absolutamente horrível, mas é um projeto que agradará mais aos fãs de Cena e Chan. Não conquistará o coração da crítica ou mesmo do público em geral, Mas para quem não se importa com esses atributos, irá se divertir assistindo a uma luta de bungee jump entre Chan e um agressor em um poço de espuma de segurança, e uma ótima sequência do ator lutando sobre canos suspensos. Apesar do resto da ação ser muito repetitiva e genérica, mantendo uma filmagem básica e os atores em modo de piada. Confiando que a destruição em massa será suficiente para encantar os espectadores menos exigentes. E se em algum momento você se perguntou se rolam algumas faíscas entre Chris e May, sim, você acertou. A atriz só está lá para parecer fofa e dar a Chan alguém para proteger e a Cena alguém para dar em cima. Seus personagens, assim como o vilão, são insossos e subdesenvolvidos, com cenas clichês feitas para entreter crianças. Mas devo admitir que nos momentos finais do filme, acabei querendo mais. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui neste vídeo, que minha nota para o filme é 7 de 10. Ver John Cena dando apelidos às pessoas e nomes a seus carros, como sua caminhonete Suzy, não é algo que vemos todos os dias. E é isso meus caros drogues, se já viu ou vai virar o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não deslike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito e até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.